Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre controle de pragas. Exatamente, durante os últimos dias nós estamos falando dos diferentes controles que precisamos implementar no serviço de alimentação, né? Falamos de controle de temperatura, controle de recebimento e hoje nós vamos falar então sobre o controle de pragas. Se você não viu os nossos encontros anteriores, é só você assistir aqui nas nossas redes sociais, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo, Amara, Alcea Lousa, Elisa, Nutricarla, Bíbia, Graciele, Marcos, Yuri, Valéria, Lohane, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio de consultoria, esse encontro que nós fazemos no meio do dia pra falar de consultoria, pra te dar direcionamentos, pra que você possa aplicar aí no seu trabalho. Se você é uma consultora, uma gestora de UAM, uma responsável técnica, nós estamos aqui pra te orientar e te ajudar, tá? Bom, o controle de pragas, ele é essencial pra gente minimizar riscos de contaminação dos alimentos. A cozinha por si só é um lugar com pragas, né? Não que isso seja que a gente deva conviver com pragas, mas é um local que atrai pragas, né? Por si só, porque tem alimentos, é um local úmido, é um local quente e se é um local desorganizado, um local sujo, onde ela consegue se instalar e se multiplicar, a gente tem aí um grande problema, né? Boa tarde, Ana, boa tarde, Flávio, tudo bem? Sejam bem-vindos. Me contem aqui de onde vocês são, quero saber de onde vocês estão assistindo a gente. Me manda aí a sua cidade, tá? Então, pelo fato da cozinha ser um local que atrai pragas, por conta de todas essas características que a cozinha tem, nós precisamos estar atentos, né? A essa organização, essa higienização, as barreiras físicas e ao controle químico pra que a gente consiga evitar que as pragas se instalem e se proliferem ali. Certo, ó, Daniela do Rio, Elisa, boa tarde, é bem-vinda, Catiane de João Pessoa, Alice Elton de São Luís, que bom ter vocês aqui, viu? Fico feliz de saber que o nosso conteúdo tá chegando até vocês aí, onde vocês estão. Olha aí, sou de Recife, mas presto consultoria e palestras no Pernambuco todo, olha que legal, parabéns. Pessoal chegando, Juliane, Cláudia, Débora, Aná, Denis, Liara, tudo bem com vocês? Boa tarde, Cláudia. E aí a gente precisa, então, tomar os devidos cuidados em relação às pragas, né? Principalmente na área de manipulação e na área de estoque, que são os locais que geralmente elas mais aparecem e onde elas têm mais facilidade de se esconder, né? E com certeza multiplicar ali. Pragas, a gente sabe que elas vivem em bandos, né? Então, onde tem uma tem várias e aí a higienização, a organização e as barreiras físicas são as medidas preventivas que o estabelecimento pode implementar no seu dia a dia pra evitar as pragas. Então, ter uma cozinha muito limpa e muito organizada, ter um estoque limpo e organizado. Claro que a área de atendimento a gente também precisa manter limpo e organizada, mas esse estoque e a área de manipulação só as mais, a gente tem que ter uma maior atenção em relação às pragas. E também as barreiras físicas que a gente pode implementar, como as telas nas janelas, ralo sifonado com fechamento, cortina de ar se for possível, algumas iscas não dentro da cozinha, mas nas áreas externas quando couber essa medida. Então, as portas bem ajustadas aos batentes, se possível com aquela borracha na base da porta pra não ter entrada por baixo. Então, são formas da gente controlar esse acesso da praga às áreas de manipulação, às áreas de estoque, ao estabelecimento em si. Manter o local sempre muito bem higienizado, muito organizado, com escalas de higienização, com frequências bem definidas de higienização, quando a gente está falando de higienização não rotineira, que é aquela que a gente não faz todo dia. Então, são realmente cuidados que a gente toma, né, pra ter uma medida preventiva, então, das pragas. Evitar que elas tenham acesso e, então, se instalem e se proliferem. E nós temos também o controle químico, que deve ser realizado sempre, tá? Sempre por uma empresa especializada. Uma empresa que tem autorização aí no Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, enfim, pra atuar em serviço de alimentação e que vão fazer o monitoramento e sempre que necessário a aplicação do produto químico pra eliminação de pragas, né? O trabalho dessa empresa, ele é mensal e é um monitoramento, né? Pra que ele entenda se é necessário ou não implantar uma isca, aplicar um veneno, né? Então, é o monitoramento frequente que vai determinar as ações corretivas no local, certo? Isso aqui seguindo a nossa legislação sanitária, falando aqui, né, da implantação das boas práticas, o controle de pragas faz parte disso. Sem o controle de pragas, a gente não tem controle desses insetos roedores, né, desses invasores da cozinha que causam tantos transtornos, que contaminam alimentos, alimentos que estragam alimentos nos estoques, que causam prejuízos. Então, manter o local limpo, organizado e com o controle corretivo mensal, né, com esse monitoramento mensal faz toda a diferença. E aí, quando a gente fala em controle corretivo, a empresa de controle de pragas, ela vai emitir sempre uma hora de serviço que a gente tem que arquivar para que a gente possa comprovar para a fiscalização que esse controle está sendo feito por essa empresa. E os cuidados dentro da cozinha, né, como higienização e organização, a gente também tem registro, né, da higienização na rotineira, da higienização, das higienizações rotineiras que a gente entende que cabe o registro. E também, a gente pode ter um controle das pragas. Como assim, Maiara? A gente pode ter uma planilha na cozinha onde a gente registra quando aparecer uma praga, que praga é essa, em qual setor, para que a gente possa apresentar para a empresa de controle de pragas, para que eles possam adotar melhores medidas de correção disso, tá? Então, o colaborador, ele pode, vamos supor, no estoque apareceu baratas no dia tal, ai, na cozinha apareceu formigas no dia tal, né? Aí é legal colocar assim, ai, próximo da geladeira, atrás do fogão, embaixo das prateleiras. Por quê? Porque a gente consegue ir mapeando isso para a empresa de pragas para que eles possam melhorar as medidas corretivas que eles estão implementando, né? Se eles estão só implementando, eles não estão ali todos os dias, eles vêm ali uma vez por mês. E a gente não informa para eles que as pragas estão aparecendo ou não, que pragas são essas. Quando elas apareceram, eles podem não estar executando ali na prática os melhores controles. Concorda? Então, quando eu registro isso, eu consigo passar para a empresa de controle de pragas o que está acontecendo nesses intervalos de um monitoramento e outro, para que eles possam tomar as medidas mais assertivas. E assim, gente, contar com a nossa cabeça não rola, entendeu? Ah, apareceu uma barata, mas apareceu quando? Mas onde? E aí a gente não lembra, ou então o funcionário que viu não estava ali no dia que a empresa de controle de pragas veio. Então, ter isso registrado facilita muito esse cuidado, né? Porque o estabelecimento, ele paga por essa empresa de pragas todos os meses. E aí, se esse trabalho não está sendo feito de forma eficiente, não porque a empresa não quer, mas porque não estão sendo passadas informações corretas sobre as ocorrências das pragas durante os intervalos de visitas, a gente acaba, né, não tendo uma ação tão efetiva desse controle. Então, ter uma planilha de registro de pragas é interessante, sim. Ela não é uma planilha obrigatória, mas é uma planilha que faz muita diferença para esse cuidado, né? Para a gente ter um controle de pragas mais eficiente. Se você é meu aluno do curso de ferramentas do Conselho de Alimentos, você tem acesso às nossas planilhas, né? Lá você consegue baixar as planilhas, você consegue imprimir as planilhas e usar do jeito que elas estão, ou editar de acordo com a sua necessidade. E claro, que você tem toda uma orientação, né, para saber como usar e quando usar essas planilhas. No curso tem mais de 40 materiais para vocês baixarem entre planilhas e checklists. Todas as planilhas são editáveis, os checklists não, porque eles são documentos da legislação, mas as planilhas são todas editáveis. É só baixar, ajustar ali para o que você precisa e aplicar no estabelecimento do seu cliente. O nosso curso de ferramentas do Conselho de Alimentos está com uma condição super especial, com desconto super especial. Então, se você quer aproveitar e ter acesso às planilhas que a gente utiliza, para você não ter trabalho, para você ter praticidade e eficiência aí nas suas consultorias, é só me chamar aqui no direct, que a gente manda todas as informações para você, tá? Gente, obrigada pela presença. Esse foi o nosso meio de consultoria de hoje. Te espero amanhã, tá? Para que a gente possa falar de mais controles essenciais aí para a consultoria de alimentos. Até lá! Tchau!